Hoje ele tá com a gente, o repórter Divino Rufino, com capa de chuva, que ele... Ah, agora ele tá dentro da casa ali agora, né? Essa capa de... A capa de chuva ficou boa, Divinão! Divino de capa de chuva, Gabriel Almeida de capa de chuva, serviço na rua não é moleza não, olha lá, ó, de galocha também, serviço na rua não é moleza, quando não é sol forte, é ali a chuva. Ruas e casas alagadas no Jardim Atlântico, o Divino tá dentro de uma residência lá, inclusive. Com você daí, meu irmão. Branquinho, não é só na rua que o povo sofre não, viu? Dentro de casa também corre perigo, inclusive, tamo aqui na casa da Ana Carolina, e olha só, a armadilha que ela prepara aqui, ó, toda vez que começa a chover forte, ela já vem, tem aqui essa estrutura, ó, que é fixa na lateral aqui, ó, da porta, tanto aqui na porta da frente da casa, quanto lá no fundo também, ela montou ali uma barricada, digamos assim, isso aqui, ó, isso aqui é encaixado, Branquinho. Ela vem correndo, encaixa isso aqui, depois vem com sacos, ó, de areia, são sacos pesados de areia, viu? Você tá forte, viu, Ana Carolina? Coloca aqui também pra ver se ajuda, porque senão a água entra mesmo dentro de casa, isso aqui tava alagado até agora há pouco, e a Ana Carolina tá preocupada porque não para de chover. Tá chovendo ainda aqui no Jardim Atlântico e em vários outros pontos de Goiânia. Eu vou entrar aqui, ela deixou, viu, Branquinho? Vou sujar a casa dela, mas ela falou, já tá suja, pode entrar. Inclusive, Juscelino, olha só como é que tá aqui a porta, ó, a madeira toda apodrecida, estragada, uma porta bonita, cara, essa porta não é barata, né, Ana Carolina? Toda vez que chove, você fica nesse medo, nessa apreensão, você com criança pequena em casa, e é assim, alagamento aqui na rua... Do Saveu. Rua do Saveu. A outra vez, dia 1º de janeiro, Branquinho, ela contando, que isso aqui virou um mar de lama, a sua casa. Um mar de lama, justamente. A gente ainda não sabia, né, e aí a gente pôs essa comporta aí pra poder conter um pouco mais. Se não fosse essa comporta ontem e hoje, tinha ilameado tudo. É porque é isso que dá conta de segurar um pouco, mas não segura tudo. Ontem mesmo ficou a lâmina d'água tudinho na casa, não foi pior por causa disso. E aí estraga pé de imóvel, estraga geladeira, estraga o que vem pela frente. Já tive perda de máquina, a minha geladeira estragada, o pé do meu sofá, já vou ter que trocar os pés do sofá, né, e várias coisas que aí a gente sai colocando tudo pra cima, né, pra poder não estragar mais. Vou pedir o Juscelino pra vir me acompanhar, você pode vir aqui, Juscelino, pra gente mostrar que ali no fundo da casa, o Branquinho, ó, cuidado aí, Juscelino. Isso, garoto. Pode vir aqui, por favor, Ana Carolina. A gente observa que ali, Branquinho, ó, ela também colocou uma tábua atravessada, vários sacos de areia, e esse carpete tá aqui, ó, totalmente encharcado, ele molhou ontem com a chuva que caiu ontem. E o interessante, Branquinho, é que tem uma área grande aqui no fundo, ó, é gramada, é uma área de absorção da água, mesmo assim, essa área não é suficiente pra absorver toda a água, isso aqui acaba virando uma piscina quando chove, e a Ana Carolina tá dizendo, o Branquinho, que as ruas aqui, pouquíssimas tem boca de lobo, é por isso, então a água desce com tudo, entra aqui tudo. Não tem boca de lobo, isso, as avenidas não tem boca de lobo, a Avenida Ipanema, a Avenida Guarapari, não tem, não é só a boca de lobo, não tem o sistema de drenagem, então a drena nas ruas que são mais baixas, né, então esse problema vem lá de cima, a Prefeitura sabe disso há muito tempo, a gente vem lutando aí com a Prefeitura, a turma aí do bairro é super engajada, mas a gente não tem conseguido o êxito aí pra ter uma obra definitiva. E a gente torce tanto por chuva, né, Ana Carolina? É um calorão que a gente vem enfrentando, tantos meses de seca, e aí quando chove, vem esse tipo de transtorno, a gente fica até... Dando crise de ansiedade, né, começa a chover, dá uma crise de ansiedade, você sai onde que tá, correndo pra poder socorrer sua casa, o que você puder, né. Quando tá na rua, fica preocupado, né, de ter enchente, de atravessar com carro, de cair uma árvore em cima, igual a gente mostrou agora há pouco, quando tá em casa, também não fica tranquilo de jeito nenhum. Não fica, não fica tranquilo, né, tem que ficar correndo atrás, tentando salvar o que você pode. Inclusive, Branquinho, tava conversando agora há pouco, o pessoal vai ver a reportagem completa, logo mais, eu e Juscelino tivemos gravando aí com uma especialista em drenagem urbana, uma arquiteta, uma urbanista, ela explicando que a solução é aumentar as áreas permeáveis da cidade. E aí o poder público tem que começar fazendo isso a médio prazo, pra depois os cidadãos também fazerem nas suas próprias calçadas. por exemplo, ao invés de concretar toda a calçada, faz uma parte de concreto, uma parte de grama, uma parte de concreto, uma parte de grama. As rotatórias, podemos fazer igual, já tem em alguns pontos de Goiânia, que são aquelas rotatórias que tem os jardins, que tem as árvores, tem que aumentar essas áreas de absorção na cidade, porque senão daqui a pouco Goiânia vai ficar debaixo de água. E janeiro vem chegando, Ana Carolina, a gente sabe que em outubro a chuva vai intensificando, em novembro vem, em dezembro vem, janeiro que é a sua maior preocupação, foi dia 1º de janeiro que teve a chuva e a lama aqui na sua casa que lavou tudo. Lavou tudo. Isso aí a gente está tentando conter o que a gente pode, para amenizar, enfim, e viajar, você tem que fazer uma operação de guerra para você conseguir viajar em paz, em paz não, com alguma coisa organizada, enfim, estamos aí nesse sofrimento. Está aí, Branquinho, a Ana Carolina, a Ana Júlia, de apenas nove meses, olha que gracinha, mas sofrendo aí, as consequências da chuva, da forte chuva que cai em Goiânia, que cai em Aparecida e outras cidades da região metropolitana. Chuvas, estragos e muita preocupação então aí dos goianos, não é, Branquinho? Pois é, e com bebezinho em casa é mais difícil ainda, a preocupação é ainda maior. Quando chove, geralmente a gente está na rua, está trabalhando, a gente fica doido para ir para casa, para ficar de boa, debaixo das cobertinhas, aquela coisa toda e tal. Já o pessoal aí é uma preocupação, na verdade, quando tem a chuva, ao invés de querer ir para casa, eles querem ir, só que quer ir por quê? Porque a preocupação é muito grande, quer ir para casa por causa de você ir. Você já imaginou? Começou a chover, ao invés de você falar assim, agora eu vou deitar na minha cama, vou tomar um banho quente, vou deitar e vou relaxar e vou ficar escutando o barulhinho da chuva. Para algumas pessoas aqui em Goiânia, na Grande Goiânia inclusive, isso não acontece. Quando chove, a chuva que é benção inclusive, aí já vira motivo de preocupação e problema para muitas pessoas. Divino Rufino, qualquer coisa, chama a gente aí, valeu pelas informações.